Estou aqui para dar a minha opinião sobre o livro celular do Stephen King, meu mestre. Eu acho que ele dispensa as apresentações, né? O King, ele... acho que todo mundo conhece, já ouviu falar, já viu pelo menos uma adaptação dos livros dele para filme ou algum roteiro dele para TV, ou tenha lido algum livro. Eu acho que, meu, se você não conhece nenhuma obra do Stephen King, eu acho que você tem que rever os seus conceitos. Ele é fantástico. Mesmo que você não goste de terror, você já deve ter ouvido falar do Sonho de Liberdade, da Espera de um Milagre, do Conta Comigo. Meu, são filmes bárbaros. E os contos são magníficos. O Sonho de Liberdade, o Conta Comigo, são contos do livro Quatro Estações, magnífico. Eu vou falar ainda desse livro aqui. E aqui tá, ó, a minha edição é da Objetiva. Eu acho que agora eles lançaram pela Suma das Letras. Ele é de 2006, e eu li alguma coisa na internet que ele começou a ser adaptado para o cinema logo em seguida da sua publicação. Só que teve várias coisas que aconteceram. O diretor abandonou o projeto no meio do caminho. Aí eles tiveram que dar uma pausa enorme. Depois não teve financiamento. Até que o Todd Williams resolveu assumir a história. O próprio Stephen King fez o roteiro. Eles contrataram os atores, que pro filme é o John Cusack, o Samuel L. Jackson e uma menina chamada Isabelle Furman. Eu nunca, eu não gravo o nome dessa menina. Por isso que eu até deixei anotadinho aqui. E, mas a minha opinião ficou horrível. Na minha escala de nota, que é de 0 a 5, o filme ficou com 2, o livro ficou com 4. Mas o filme ficou com 2. Não gostei. E é praticamente a mesma história, já que o King que fez o roteiro pro cinema. Mas não sei o porquê não ficou bom. Vamos falar um pouquinho da história do livro. O livro se passa no universo zumbi. Diferente do que a gente está acostumado, eles falam que esse é o primeiro livro do King sobre zumbis. Mas eu acho que sonâmbulos, eu não sei, aquelas criaturas lá são zumbis, não são? Eu não li o livro do sonâmbulos, mas o filme, eu tive a impressão que eles eram meio zumbis. Não sei, tipo uma raça diferente de zumbis. Sei lá, não sei o que era aquilo não. Voltando pro livro, ele se passa no universo zumbi, tudo acontece no dia 1º de outubro em Boston. As pessoas estão levando suas vidas normais, todo mundo no celular, conversando. Aí de repente tem um pulso eletrônico e quem estava usando o celular naquele determinado momento são meio que, como que eu posso dizer? Hipnotizados, talvez. Talvez seja isso. Eu sei que eles estão lá e de repente tem aquele pulso e eles mudam radicalmente. se tornam pessoas agressivas, começam a atacar outras pessoas e aí tem aquela coisa de avião caindo, pédio pegando fogo, carros colidindo, as pessoas se machucando e machucando outras. Aquela confusão. E naquele momento, três pessoas não estavam usando o celular, que era o Kray, o Tom e a Alice. O Kray é o personagem mesmo, onde tudo acontece em torno dele. O Tom já é um senhor de mais idade, assim, a Alice é uma adolescente. E eles se conhecem naquele momento e eles tentam sobreviver àquilo a partir daquele momento, juntos. E eles têm que ir pra uma cidadezinha, encontrar a família, o que o Kray quer, porque quer saber o que aconteceu com a família dele e vão os três atrás da família do Kray. E tem todo aquele universo apocalíptico das pessoas terem que sobreviver, aí eles vão encontrando outros sobreviventes, vão trocando ideias, porque conforme o livro, a história vai acontecendo, os zumbis, que no livro são chamados de fanáticos, eles vão mudando a sua maneira de pensar. isso eu achei super interessante. Vai acontecendo várias coisas no livro com os zumbis, assim, que eu falei, nossa, o que eles estão se transformando? E o mundo tá acabando, são poucas as pessoas que estão sobrevivendo, e aí vem aquele lance de sobrevivência, o que você faz pra sobreviver? o quanto valem as suas amizades, a amizade, a pessoa que você conheceu hoje já se torna seu melhor amigo de infância. Você já tem que confiar nela, porque não tem mais nada. Ou vocês se unem pra tentar sobreviver, porque eu acho que nem destruir, 90% do mundo começou a se transformar em zumbi. Eu achei a sacada do King muito legal, porque ele escreveu o livro em 2006, na época que tinha estourado aquele auge de eletrônicos, computador, celular, e imagina agora, que todo mundo, o celular, meu, todo mundo tem celular, tirando o Stephen King, o Stephen King não tem celular, gente. É uma curiosidade. Amo demais, mestre. E aí você fica pensando, caramba, meu, e se isso um dia acontecer realmente? Vou fazer uma comparação com o The Walking Dead, que é o mesmo tipo de situação dos sobreviventes. O que você faria pra sobreviver? Num apocalipse, seja ele nuclear, seja ele zumbi, depois que toda aquela coisa acaba, que você tem que sair, você não tem mais comida, você tem que sair pra tentar pegar os enlatados, o que ainda dá pra comer. Dificilmente você vai conseguir plantar, pra colher alguma coisa, porque se você tá fora, você corre o risco. Então, imagina como que seria sobreviver num mundo desse. Todo mundo seria fitness, né? Pra comer de conversa. Todo mundo seria fitness porque não ia ter comida. Já pensaram nisso? Às vezes eu fico pensando, eu acho que eu não sobreviveria cinco minutos no universo desse. Eu não consigo correr. Eu sou medrosa. Se eu visse uma reação, eu fico paralisada. Eu não tenho aquele impulso de me defender. Eu fico pensando em vocês. O que vocês fariam? Gente, essa é a minha dica, tá? De livro celular. Muito bom, Stephen King. Ele vai estar aparecendo aqui no meu canal sempre, porque ele junto com a Agatha Christie são os meus mestres. Agatha Christie e Stephen King. Ela na literatura policial e ele no terror. Amo de paixão. E agora eu tô lendo a Síndrome E de Frank Tillis. Acho que é isso. É da Intrísseca. É um livro que eu ganhei do Norberto Yazeta. E eu comecei a xeretar ele ontem. Vou pegar ele com muita atenção. Aí eu venho falar sobre ele aqui. Deixa eu só comentar uma coisa sobre quando eu falar de um livro. Gente, vocês vão ver um resumo pequeno, tá? Sobre a história, minha opinião. Eu não gosto de ficar falando muito do livro, porque eu acho que qualquer coisinha que eu soltar pode ser um spoiler e você pode não gostar. e assim, eu não faço crítica literária, nem de crítica, nem de filme, nem de... Porque isso é pra quem estuda mesmo, pra profissionais, eu sou amadora. Então, assim, fica a dica. Eu espero que vocês gostem. Inscreva-se no meu canal, curte o meu vídeo, divulgue o canal pros seus amigos. É simples, mas é com carinho. Beijo pra vocês. Até a próxima.